Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E mano, hoje a gente tá aqui pra mais um Quanto Ganha o Youtuber. E dessa vez a gente tá com um canal de games do Educoff, o Amenic, né? A gente já fez de Quanto Ganha o Amenic, o canal dele, o principal, e a gente vai fazer hoje o Quanto Ganha o Educoff, o canal de games dele, geralmente de Minecraft, de Pokémon e etc. Espero que vocês gostem e mano, na moral, dá aquela força, se inscreve no canal que a gente tá rumo aos 20 mil inscritos até o final do ano. Edu, eu curto a Fulmano, tem vídeo do Portuga, do Aruan, então confere aí também o Quanto Ganha eles. E se vocês tiverem um outro membro da Brackman ou ex-membro da Brackman ou qualquer outro youtuber, comenta aqui embaixo que a gente vai trazer. Enfim, sem mais noção, deixa teu like, se inscreveu no canal, então partiu pro vídeo. Bom galera, a gente tá aqui, como eu falei, né, pra Quanto Ganha, dessa vez com o Educoff. Eu sei que é chato, gente, mas deixa o like, se inscreve no canal que a gente tá rumo aos 20 mil aí, beleza? Enfim, atualmente Educoff tá com 3,7 milhões de inscritos, é coisa bagarai, gente. E vamos dar aquela analisada básica no canal dele, como é que tá se saindo, né, tudo mais os vídeos. Vamos lá, 6 dias atrás, buscando 100 vitórias no Bad Wars. Episódio 2 teve 91 mil visualizações há 6 dias atrás. Há uma semana, 2x2x2x2 no Bad Wars, que foi o episódio 1, teve 109 mil visualizações. O que mais? Bad Wars Amarelo da Natureza, 71 mil visualizações. 1x1x1 entre amigos, 182. Bastante visualização, vamos dar uma olhadinha aqui, qual foi o vídeo que mais bombou nas últimas, ó, 186 mil. Enfim, daí já passa de um mês atrás, 165 mil visualizações, 159. Mas enfim, a média é 120, 140, assim, mil visualizações por vídeo, né. Enfim, vamos dar uma olhadinha agora no que vocês querem saber, o quanto o Educoff tá ganhando, mano. Lembrando que eu tô vendo na data de hoje, 19 de julho de 2020, mano. E eu tô utilizando a plataforma Social Blade, então quando vocês forem ver, ela pode ter alterado alguma coisa. Enfim, atualmente o Educoff tá com 766 vídeos, como eu comecei falando, 3,7 milhões de inscritos, mais de 296 milhões de visualizações. O tipo canal é de games, ele se inscreveu em 31 de julho de 2015. O ranking de games é 361, e no Brasil é 322. Nos últimos 30 dias, ele teve mais de 20 mil inscritos e mais de 5 milhões e meio de visualizações. Agora vai pro que vocês querem saber, que é os ganhos mensais estimados, que variam entre 1,4 mil dólares a 22,2 mil dólares. Lembrando, como são ganhos estimados, nunca vai ser o mínimo, que é 1,4, e nunca vai ser o máximo, que é 22,2 mil dólares. É sempre um meio termo. Então, eu acredito que seja... Deixa eu botar aqui... Uns 6 mil dólares. Gente, hoje... Tem um mosquito aqui. O dólar tá R$ 5,39. Ou seja, eu falei 6 mil dólares. Daria 32.320,86. Lembrando, esse valor vai ser limpo de imposto, assim. Lembrando que tem taxa de câmbio, taxa de transferência, taxa de tudo que existe. Faria conforme o banco, etc. Ou seja, esses 32.320, eles não seriam limpos. Seriam diferentes. Só pra vocês entenderem. Mas, enfim, vamos aqui para os ganhos diários... Os ganhos não, né? Para as médias diárias, semanais e mensais de inscritos e visualizações. Educoff, no canal de games dele, tem atualmente... Ou melhor, diariamente, mais de 600 inscritos e mais de 180 mil visualizações. Semanalmente, mais de 4 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações. E nos últimos 30 dias, mais de 20 mil inscritos e mais de 5 milhões de visualizações. É coisa bagarai, gente. E vamos ver esse gráfico, que eu posso dizer que é o gráfico da vida. Em cima é de visualizações, embaixo é de inscritos. Ou seja, se o gráfico estiver assim, reto, quer dizer que tem coisa errada aí, mano. Mas, enfim, como ele oscila, ó. Alto e baixo. Mano, a vida é feita de alto e baixo, igual esse gráfico aqui, ó. Que vocês estão vendo. Enfim, é só uma curiosidade. E, gente, já deixa o teu like aí. Se inscreve no canal, se tu ainda não é inscrito. Que vai ajudar muito, bastante, demais. Enfim. Vamos aqui para os ganhos anuais estimados. Que variam entre 16,6 mil dólares a 265,8 mil dólares. É a mesma coisa que o ganho anual. Nunca vai ser o mínimo e nunca vai ser o máximo. É sempre um meio termo. Ou seja, eu já falei que ele ganha 6 mil dólares por ano. Então, eu vou fazer isso o valor vezes 12, que dá 72 mil reais. Fazer o lógico que eu já fiz, né, mano. Então, lembrando que eu estou fazendo tudo com o mesmo dólar na data de hoje, que é dia 19 de sete de 2020. Óbvio que nunca vai ser isso, mano. Amanhã o dólar pode estar mais alto, pode estar mais baixo. Mês passado que ele recebeu, o dólar pode estar, tipo, super alto ou super baixo. Enfim, vai variar muito. Mas é só para ter uma métrica, né. Então, 72 mil dólares dá mais de 300 mil reais. Mais de 380 mil reais. Lembrando, aquela coisa tem taxa daquilo, taxa daquele outro. E depende do banco. Então, tem muita taxa. Enfim, gente. Então, esse foi o quanto ganha o canal de games do Amanic, né. Do Educoffee. Que tem 3,7 mil milhões de inscritos, né. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa teu like. Se inscreve no canal aqui que a gente está rumo aos 20 mil inscritos. E é isso, mano. Se tiver um outro youtuber aí que vocês queiram saber aqui, comenta aqui embaixo. Mas antes, confere na playlist, mano. Que eu aposto que tem, mano. Tem do Educoffee, do Aruan, do Portuga. Enfim, tem de todo mundo. Mas se não tiver, comenta aqui que a gente faz. Então, era isso. Deixa teu like. Valeu, falou e fui.